A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira a inauguração de uma sala destinada para a aplicação de provas de legislação eletrônica. É uma conquista muito grande, né? É a primeira sala de prova de legislação eletrônica do DETRAN em Minas Gerais fora de uma delegacia regional. Então nós temos só nas UAS, que ficam nas cidades maiores, e nas provas de legislações eletrônicas nós temos mais nas delegacias regionais. Então essa é a primeira sala de legislação eletrônica que nós fazemos fora de uma delegacia regional. Então é um ganho muito grande porque os alunos daqui e da cidade de Coromandel e as cidades circunvizinhas vão conseguir fazer as provas aqui, conseguir fazer a prova, voltar para o trabalho, se reprovar, volta para fazer a prova sem esse deslocamento de quase 200 quilômetros de volta até Patrocínio. Com a implantação do serviço em Monte Carmelo, facilitará para os alunos que antes teriam que se deslocar até a cidade de Patrocínio para a realização da mesma. A grade nós colocamos três dias inicialmente, depende da quantidade de alunos, da quantidade de provas que nós fizermos, nós podemos aumentar a grade ou diminuir a grade, colocando aos sábados, feriados. Então nós temos uma flexibilidade muito grande para fazer essa aplicação de prova eletrônica. Sim, sim, é uma facilidade muito grande, o aluno faz a prova eletrônica, já sabe o resultado instantaneamente e se o aluno já passou, ele só procura a autoescola para fazer os exames práticos. Então é uma facilidade muito grande e não tem aquele desvio de, ah, possivelmente eu acertei aquela questão, errei aquela questão, houve erro na correção ou qualquer tipo de irregularidade com a prova eletrônica, isso acaba. Então o aluno faz a prova e automaticamente ele é corrigido pelo DETRAN em Belo Horizonte e já aparece numa tela se ele passou a quantidade de questão que ele acertou e se já está apto para iniciar a legislação, os exames de rua. A implantação da sala foi um esforço conjunto entre empresários do ramo de autoescolas, a polícia civil e o poder público municipal. A sala vai atender a cidade de Monte Carmelo e municípios vizinhos em dias específicos. Que o aluno precise sair da cidade é diminuir esse custo, então às vezes a pessoa precisava de faltar um dia todo o serviço só para ir em patrocínio, falta fazer uma prova. Agora com o sistema que está sendo implantado aqui, o aluno sai da casa dele, vem aqui, faz uma prova, ele vai gastar aí uma hora e meia, duas horas para fazer essa prova, então foi muito bom para os alunos. Foi uma junção de esforços da prefeitura, dos empresários, dos empresários donos de autoescola e nosso da polícia civil para que isso fosse uma realidade.